Bora nessa meus amigos, segunda-feira, 14 de outubro de 2024, está no ar mais um Giro BL atualizando as principais notícias que cercam o Fortaleza Esporte Clube após o feriado que aconteceu no sábado, muita gente que trabalha em escola está folgando hoje por conta do feriado do dia do professor, que é dia 15, enfim, trago aqui todas as informações para você se manter muito bem informado, meia colombiano na mira do leão, youtuber traz informação, falo aqui, trago mais informações sobre Diego Moreno, meia do Independente Medellín, falo também sobre o leão se reapresentando e visando o jogo contra o Atlético Mineiro finalmente, graças a Deus, é já depois de amanhã Fortaleza Atlético Mineiro, 9h45 da noite, 15h10 na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro e também falo de novo estádio no Maracanau, isso mesmo que você está ouvindo, vou trazer aqui as informações, você já chega deixando a curtida, teu like, teu joinha que é sempre muito importante, tá? E eu começo aqui falando sobre escola, ginásios e mini estádio, os projetos do Fortaleza para o CT Ribamar Mizer, matéria feita pelo pessoal do jornal O Povo. Escola no CT, o objetivo de criar uma escola dentro do CT Ribamar Mizer, Fortaleza vem fazendo um trabalho diferenciado lá no CTRB, né, CT Ribamar Mizer, centro de treinamento Ribamar Mizer, com a base com futebol feminino, enfim, e além desses projetos, também visa um ginásio e um mini estádio, não é ainda o estádio que o torcedor sonha, você sonha com o estádio do Fortaleza, eu vou confessar para vocês que eu não tenho esse sonho, essa pira de ter um estádio próprio, não, no mundo ideal, talvez fosse bacana, né, mas a gente não vive nesse mundo ideal. Em paralelo à necessidade da criação de novos campos de futebol, ponto que também está entre as maiores prioridades do Leão, existem outros dois projetos que o Tricolor tem em mente para o futuro, a construção de um ginásio e um mini estádio, ambos dentro do espaço do CT Ribamar Mizer. O que seria esse mini estádio aqui, para vocês entenderem? Lá no CT Ribamar Mizer, lá recebe vários jogos, futebol feminino, sub-20, sub-17, sub-15 e não tem arquibancada, não tem onde possa receber minimamente o público, né, às vezes as famílias dos jogadores e tal, e isso vai ser construído, isso vai ser construído lá no CT Ribamar Mizer, onde ainda teremos muitos frutos, muitos frutos. A gente está num novo momento da base, ganhamos o Cearense sub-20 esse ano, ganhamos o Cearense sub-17, Fortaleza foi campeão feminino sub-17, venceu o Ceará por 3x0 ontem lá no PV, dois gols da Tainá e um gol da Ravena, as leoas ganharam aí esse título 4x0 no agregado, ganhamos na ida e na volta, e o CT Ribamar Mizer ainda nos dará muitas alegrias. Mas eu te pergunto, você tem o sonho de ter um estádio próprio do Fortaleza? Diz aí nos comentários, está só começando mais um Gigo BL, quer saber quem é o meio colombiano que está na miga do Fortaleza? Fica aqui. Rapaziada, esse vídeo é feito com oferecimento da Piso Novo, a maior e melhor loja de pisos e porcelanatos do estado. Se você está construindo, se você está reformando e está ali ainda comprando, cara, vá lá na Piso Novo, se tiver contamento em mãos, melhor ainda, porque você leva e fala, estou seguindo o BL via propaganda da Piso Novo por lá, o que é que vocês podem fazer por mim? Eu te garanto que um preço melhor você vai receber, aí está passando todos os bairros e regiões da grande Fortaleza que tem lojas da Piso Novo, o Instagram da loja está aqui na descrição, também tem o QR Code na tela, para você conhecer as ofertas e já comprar o melhor porcelanato, o melhor piso com o melhor preço, que é isso que a gente quer, né? A gente quer desconto, a gente quer preço baixo e lá na Piso Novo você encontra, tá, meus amigos? Bora seguir aqui, porque Fortaleza volta a campo depois de 12 dias, 12 longos dias na quarta-feira, inclusive teve um período longo de folga para os atletas, depois folga de novo nesse domingo e hoje tem reapresentação com coletiva, tá? Hoje está marcado coletiva lá no centro de excelência de Santos com o volante Matheus Rosseto. Essa é a programação de hoje, na quarta-feira o Leão enfrenta o Galo, um Galo que vem com muitos de sal, que a gente já trouxe aqui, sem Huck, sem Davidson, sem uma galera que está na seleção, sem o Lianco também, um Galo muito que salcado, a gente precisa vencer, voltar a vencer, encostar de novo nos líderes e se não for isso, para se estabelecer no G4, porque depois, meus amigos, serão mais 10 dias sem jogos no Fortaleza. A gente joga no dia 15, não, dia 16 e volta a jogar no dia 26, na véspera da eleição e até o final do ano os jogos serão muito espaçados, muito espaçados mesmo, tá? Só para falar de outros esportes, o Fortaleza goleou na estreia da Copa do Nordeste de futsal, o Leão venceu a equipe do São Brasense, perdão, lá de Alagoas, por 6x0. O Bob marcou duas vezes, gigante John Chu e Gugu marcaram aí os outros gols do Fortaleza, que meteu 6x0. O futsal é um projeto muito consolidado, né? Existiu até o convite para a Liga Nacional de Futsal, que a gente trouxe esse assunto na semana passada, tá? Mas vamos falar agora sobre especulação, jogador chegando para o Fortaleza. Bem, essa é uma informação lá do Paulo Matheus, do canal Expresso Tricolor. Eu vou trazer aqui o vídeo deles para vocês conferirem na íntegra a informação do PM. Chegou para mim ontem uma notícia muito bacana, de que o Fortaleza estaria com o meia Diego Moreno, que pertence ao Independiente Medellín da Colômbia, no radar. Ele é meia central, joga ali mais ou menos na posição de volante, tem o pé direito como seu pré-dominante, mas também chuta muito bem de pé esquerdo. Tem contrato até o final do ano que vem com a equipe colombiana, mas pode vir a ser jogador do Fortaleza na próxima temporada. Vamos trazer alguns dados aqui para vocês. Diego Fernando Moreno Quinteiro, 28 anos, é colombiano e joga no Independiente Medellín. Jogou, inclusive, a Copa Sudamericana. 35 jogos na atual temporada, 4 gols e 4 assistências. Ele está lá desde o ano passado, onde fez 30 jogos, 7 gols e 2 assistências. É um dos grandes destaques aí da equipe colombiana na temporada. A informação que chegou para mim é de que o Fortaleza está com o jogador no radar e as conversas podem evoluir nos próximos dias. Está aí a informação do Paulo Matheus, lá do Expresso que colou. Eu confesso que não recebi nenhuma informação, né? A informação é do PM, todos os créditos para a apuração dele. E vamos ficar aqui no radar, né? Ele disse que está no radar do Fortaleza. Vai ficar no nosso radar, caso apareça alguma informação vindas lá da Colômbia ou aqui mesmo do nosso país, do nosso estado. A gente traz atualizações sobre Diego Moreno, jogador de 28 anos, que pertence ao Independiente Medellín. Não conheço jogador, né? E o Fortaleza... Cara, sempre a gente passa por pequenas reformulações dentro do nosso elenco, né? Sempre sai uma galera, entra outra galera. Eu acho que cada ano que passa, a gente costuma ficar com a parcela maior do nosso elenco e contratar menos. Isso causa até um incômodo, né? Porque o torcedor gosta de contratar, eu sei, eu sou torcedor também, faz parte. O torcedor gosta muito de contratar. E como a gente tem um elenco estabelecido, a gente vai contratar menos. Seria Diego Moreno aí o nome para o Fortaleza? Na atual temporada são quatro gols, quatro assistências. Temporada passada, sete gols, duas assistências. É um jogador alto, um metro e oitenta e seis. É um meia barra volante, né? Enfim, não conheço o jogador, mas o Fortaleza aí buscando outros nomes, né? Também segundo o Paulo Matheus, o Paul Fernandes já poderia estar de lado lá no Boca Juniors. Não tem como mais o Paul chegar nessa temporada, tá? Para o Fortaleza, mas o setor de meio campo do Fortaleza pode passar por uma reformulação, por uma pequena reformulação, por uma grande reformulação, não sei, né? A gente renovou com o Pedro Augusto, mas isso não significa que a gente vai manter todos os nossos volantes. Tem o Paul Fernandes chegando, a gente não sabe como é que fica a situação do Hércules, se ele permanece, se ele vai ser vendido. Enfim, o Caleb, como é que vai ser o Caleb para 2025, o Pochettino. Porque, assim, ainda restam nove jogos do Fortaleza na temporada, mas, irmão, a gente já planeja 2025, né? Até porque a gente sabe que vai jogar outra competição internacional, a gente, muito provavelmente, vai jogar uma Libertadores, então isso dá para o Fortaleza planejar de uma maneira melhor, tá? Qual a tua opinião aí? Você conhece Diego Moreno? Dizem nos comentários, tá? Dizem nos comentários. E a palavra do dia hoje, na verdade, não é nem uma palavra, é uma expressão, é o Calma Moreno, tá? Se você chegou até o final desse vídeo, Calma Moreno, Calma. Calma, isso vale para mim também, tá? Se acalmem, comentem isso, eu vou deixar o coraçãozinho no comentário de vocês, tá? Deixa o like, está passando mais um vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo o BL. Abraço a todos, até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau.